Olá, eu sou Jéssica Nascimento e estamos no ar com o programa O Assunto é Gestão, com transmissão simultânea na Rádio Universitária 95,9 FM e na TV Universitária Canal 2.1. Estamos também pela Rádio Net e no site rádio.ufrr.br, além da nossa tradicional já live no Instagram rtv.ufrr. No assunto é gestão de hoje, vamos falar sobre o lançamento de dois editais para seleção de programas e projetos de extensão. A gente recebe aqui na Rádio e TV Universitária a Selmar Almeida, que é diretora de extensão da Universidade Federal de Roraima, da Proreitoria de Assuntos Estudantis e Extensão. Selmar, seja bem-vinda ao nosso estúdio. Olá, Jéssica, muito obrigada pelo convite. Quero agradecer à direção da Rádio e TV Universitária pela oportunidade de compartilhar as informações sobre os editais na área da extensão universitária. Selmar, como você falou, a gente está com alguns editais abertos. São dois para financiamento de projetos e programas de extensão. Quais são eles? Nós estamos com o edital 03 da Praia, que é o edital do Programa de Extensão Mosaico Cultural, que é um programa institucional que tem como objetivo contribuir com a promoção, divulgação e valorização dos trabalhos artísticos e culturais desenvolvidos pelos servidores da universidade e também pelos nossos alunos. E temos também um outro edital, que é o edital 04, 2023, da Praia, que é o edital do Programa de Apoio a Ações de Extensão, que é o chamado PAI. Então, esse programa tem como objetivo apoiar as ações de extensão nas áreas da saúde, educação, meio ambiente, comunicação, cultura, trabalho, tecnologia, entre outras áreas que são desenvolvidas pelos nossos docentes, alunos e técnicos em parceria com a nossa comunidade. Explicando, então, um pouquinho o PAI, que é esse programa de cadastro de programas e projetos. Na verdade, inicialmente é realizado um cadastro para depois ser disponibilizadas as bolsas. Isso, Jéssica. Esse edital, ele primeiro seleciona a ação. Então, podem concorrer ações da categoria projeto ou programa. Projeto pode ser ações cadastradas até dois anos. Já o programa de extensão, ele pode ser até quatro anos. E o programa de extensão, ele envolve pelo menos duas ações de extensão, que pode ser um projeto, como pode ser um evento, como pode ser um curso. Qual a diferença, Selma, entre o programa e o projeto? Além dessa diferença de tempo. De tempo, o projeto tem uma ação mais específica e tem um tempo mais reduzido. Já o programa, ele trabalha com várias ações articuladas de várias categorias, que aí podem envolver, além de um projeto, um curso, um evento, uma prestação de serviço. Ele é mais amplo. Ele é mais amplo. E, Selma, quantas bolsas deverão ser ofertadas nesse edital que está aberto? Esse edital 04, estão sendo ofertadas 80 bolsas. Elas são bolsas voltadas para estudantes de graduação da Universidade Federal de Roraima. Mas, para concorrer, nós vamos ter esse edital, ele prevê duas etapas. A primeira etapa é a seleção das ações que terão direito a receber bolsas. E a segunda etapa seria a seleção dos alunos. Para participar, pode participar alunos de graduação, eles precisam estar regularmente matriculados nesse semestre 2023.1. Então, o técnico educacional da universidade, administrativo, o docente, que queira cadastrar o seu projeto ou o seu programa, contando, querendo ter uma bolsa depois, bolsistas, para auxiliá-lo nesses projetos, eles têm que fazer esse cadastro agora, que o prazo vai até quando? O prazo vai até agora, dia 10 de março, e podem participar tanto as unidades acadêmicas como as unidades administrativas. E aí, nesse caso, o docente ou o técnico administrativo podem concorrer e propor ações nas categorias programas e projetos. Agora, falando um pouco sobre o Mosaico Cultural, quem pode participar do Mosaico? Ele é apenas para projetos na área das ciências humanas? Ele é nas áreas da arte e cultura. E o Mosaico, ele já é um programa institucional, que ele existe já desde 2016. E já na gestão do professor Geraldo, ele foi ampliado, que ele inicialmente era só uma ação da coordenação de cultura. E, a partir de 2020, ele passou a ser uma ação institucional que contempla várias unidades da universidade. Podem concorrer propostas nas áreas de cultura e artes. E é importante, ele, num momento, ele não tem um número de vagas disponíveis. Por quê? Porque esse edital, ele é um levantamento de demanda. Então, é muito importante a participação, a inscrição nesse edital, para que a gente possa saber a demanda do quantitativo para essa ação. Então, a gente pede essa atenção e, principalmente, colocar a justificativa. Eu quero dois bolsistas e fazer a justificativa. De o porquê precisa desses bolsistas para esse projeto? E, geralmente, são nas áreas de música, de dança, de teatro, artes visuais, patrimônio cultural, material e imaterial. Então, artes integradas. Então, tem várias linhas na área de cultura e artes. Inclusive, aqui, a Rádio e a TV Universitária tem um projeto inscrito no Mosaico Cultural, Cultura do Norte, com o programa Cruviana Universitária, que, daqui a pouco, vai começar a terceira temporada. Quais outros projetos, Selmar, que integram o Mosaico Cultural? O Mosaico Cultural, ele, em 2022, teve o Teatro Universitário, que foi a primeira edição, coordenado pelo professor Francisco Alves, do curso de artes visuais. Foi uma ação muito bacana. Teve a estreia nos terminais de ônibus aqui da nossa capital. Então, ele teve uma boa aceitação da nossa comunidade, teve o envolvimento de alunos de vários cursos de graduação. E isso que é o interessante no Mosaico, que ele não é voltado para um curso específico. Ele integra os alunos. Ele integra. Então, tem aluno de Química, de História, de Música, e cada um vai trazendo a sua vivência e fazendo essa integração. Temos também a Banda Cruviana, que é uma banda que também já existe há um bom tempo na nossa universidade, que é coordenada pela nossa professora Isis de Goretti, do Instituto Isiquirã. E ela traz essa temática de valorização e preservação da cultura indígena. Então, e traz também oficinas de produção de instrumentos musicais voltados também para a arte e a cultura indígena. Temos também a nossa Banda Paricarana, que completou em 2022 12 anos de estrada. E aí a gente está aguardando, vai sair uma edição especial da revista Mosaico Cultural, contando toda a história e trazendo todas as versões da nossa banda. Então, a gente vai trazer, tem uma previsão de lançar essa revista, especial 12 anos Banda Paricarana, lá pelo mês de abril. Inclusive, eu acredito que todo mundo que já passou pela universidade já ouviu falar na Banda Paricarana. Também tem um grupo de dança. Tem um grupo de dança. Orquestra. Orquestra. Temos agora também, só que já não está vinculado ao Mosaico, temos também o programa de extensão Concertos Universitário, que é uma ação em parceria com o Instituto Boa Vista de Música, que tem a possibilidade de alunos da universidade integrarem a orquestra do IBVM. Tem até uma previsão do edital, mas aí para frente, agora, março ou abril, está saindo. É uma novidade que, quando a diretoria de extensão lançar, a gente vai trazer aqui para divulgar em primeira mão também, né, Selma? O assunto é gestão. Participe conosco. Envie sua dúvida para o número 981-130492. 981-130492. Estamos também nas redes sociais, Instagram, Facebook e Twitter. É só seguir o UFRR Oficial e ficar por dentro de tudo o que ocorre dentro da universidade. E também acessar o site da instituição, UFRR.br. Nós estamos conversando com o Selmar Almeida, que é diretora de extensão da Universidade Federal de Roraima. Vamos a um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Rádio Universitária. A Universidade Federal de Roraima. Junto com você. Voltamos com o programa O Assunto é Gestão. Na Rádio Universitária, 95,9 FM, na TV Universitária, canal 2.1. E também em nossa live no Instagram. Quero aproveitar e mandar um alô aqui para o Ruiar de Rosário, a Juliana Leite, a Maria Cantuário, a Josilane, a Sabrina, o Anderson Paiva, a Laura Isbel, a Ingrid e a Suellen, que estão aqui acompanhando a nossa live no Instagram, rtv.ufrr. Hoje estamos conversando com o Selmar Almeida, que é diretora de extensão da Proreitoria de Assuntos Estudantes e Extensão da UFRR. Selmar, para quem ligou a rádio, a TV ou acessou a nossa live agora, a Universidade Federal de Roraima lançou dois editais para seleção de programas e projetos de extensão. Até quando vão as inscrições? Vamos reforçar, porque são dois editais. Até quando vão as inscrições de cada um deles? O do Mosaico é o edital 003-2023, vai até o dia 24 de fevereiro. O outro edital, que é o Programa de Apoio a Ações de Extensão, que é o edital 04-2023 da PRAE, as inscrições vão até o dia 10 de março. E quem quiser acessar o edital, onde ele pode encontrar? Então, vamos lá. É muito importante essa pergunta. Tem que acessar o site da universidade, que é o www.ufrr.br. Vai lá na aba Pró-Reitorias, aí você vai clicar em PRAE. Entrando na página da PRAE, nós vamos lá na aba Extensão. Aliás, perdão, gente. Vai na aba Downloads, Editais. Aí vai ter uma pastinha 2023, e tem uma outra pastinha. Mosaico e a outra, Programas e Projetos de Extensão. Lá você vai ter acesso ao edital e também os anexos deste edital. Também tem um outro caminho, um pouquinho mais curto, que na página principal da PRAE estão as notícias, com a divulgação, a abertura de cada um dos dois editais. Isso também, que aí fica também bem mais prático. E eu queria aproveitar a oportunidade também, porque os dois editais, eles exigem o cadastro no nosso SIGA, que é o módulo de extensão SIGA. Isso que eu ia te perguntar. É uma novidade para esse ano. É uma novidade. Então, a universidade está nesse processo de acesso ao módulo de extensão desde junho, mas a partir deste ano que foi estabelecido que o cadastro de ações novas e também, no caso de renovação, será diretamente no SIGA. Então, entrando na página da PRAE, que é lá da nossa Proreitoria de Assuntos Estudantes e Extensão, tem uma aba Extensão, e dentro dessa aba tem módulo Extensão SIGA. Então, lá tem um vídeo no YouTube explicando como se faz esse cadastro de ações de extensão. e quem não quiser assistir o vídeo, também tem um tutorial em PDF. Ou seja, tem todos os caminhos ali para você aprender e fazer o seu cadastro certinho, mas se ainda tiver alguma dúvida, pode procurar a diretoria, né, Samara? Isso. Nós temos aí o nosso e-mail institucional, que é direx.ufr.br, e temos também um outro e-mail, que é módulo.extensão.ufr.br. Certo. Salma, como essa modernização vai facilitar o trabalho e a execução dos projetos de extensão da UFRR? Olha, vai facilitar muito, até porque nós vamos diminuir o número de papel, papéis, né, e também a praticidade, porque o cadastro agora fica, é feito pelo coordenador geral, e todas as informações podem ser anexadas a este cadastro, e o próprio chefe imediato, como também as unidades envolvidas, elas são notificadas automaticamente para que faça a validação dessa proposta. Então, assim, o que levava antigamente, você tinha que preencher um formulário no papel, imprimir, mandar via memorando, abrir um processo. Então, assim, muitas etapas foram reduzidas. Houve uma desburocratização no sistema. Isso, isso. Facilita mais. E também facilita na renovação, né, porque já tem um cadastro, então... Isso, com a renovação você vai só atualizar o cronograma e a equipe de trabalho. E também a proposta, também, quando você finaliza a ação, também o envio dos relatórios, também, é todo pelo sistema, então, tudo é feito online, com as anuências e fotos, e além de ser algo que fica lá guardado, lá na nossa plataforma, né. Certo. Você falou dos tutoriais, das formas que as pessoas têm para aprenderem, né, a utilizar esse novo módulo de extensão, mas também vai ser realizada uma capacitação. Quando vai ser, como vai ser essa oficina? Tá. As inscrições, né, estão abertas, né, lá pela coordenação de capacitação do servidor, pela CAPES, e a capacitação é uma oficina, né, de duas horas, será realizada no dia 24 de fevereiro, sexta-feira que vem, né, sexta-feira é da... Depois do carnaval. Depois do carnaval, e será das nove às onze, será uma capacitação presencial, lá no laboratório de informática, da coordenação de capacitação do servidor. Então, é uma capacitação aberta para todos os servidores efetivos da universidade, que têm interesse em cadastrar propostas de extensão. Certo. Selma, no primeiro bloco, você já deu um spoiler ali de alguns projetos que estão previstos ainda para saírem editais em 2023. Você falou do projeto da orquestra, mas tem outros também, né? Isso, Jéssica. No ano passado, a universidade firmou dois acordos de cooperação. Um foi com o Instituto Boa Vista de Música, IBVM, e que é, no caso, um programa que essa parceria ocorre por meio do programa de extensão Concertos Universitários, que é um programa coordenado pelo professor Luciano Camargo, do curso de música. E essa ação tem como objetivo contemplar alunos da universidade, dos cursos de graduação, que eles compõem a orquestra do IBVM. Então, esses alunos que fazem parte ou têm interesse em participar da orquestra, têm que procurar o Instituto Boa Vista de Música, e eles podem concorrer a bolsas da universidade. Então, o edital ainda não foi lançado, mas eu acho que até março ele será publicado. Então, é mais uma oportunidade na área de arte e cultura e que contribui muito para a formação do aluno. E tem um outro projeto que é mais voltado aos imigrantes, o Comunidade, que você estava falando. Bem lembrado, Jéssica. Ele é o programa de extensão Comunidade, o FRR Comunidade, que é voltado para migrantes e refugiados venezuelanos que estão abrigados nos abrigos atendidos pela Operação Acolhida. Então, essa ação foi também firmada esse acordo de cooperação entre a universidade e a Operação Acolhida. Nós estamos também com um edital quase pronto para ser lançado. E também esse edital é nesse mesmo formato desses dois programas, tanto do Mosaico como do PAI, que é o envio de propostas ou programas ou projetos na área de extensão, mas que tem como objetivo público-alvo os venezuelanos que são atendidos pelos abrigos da Operação Acolhida. Samar, estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, mas acho que ainda dá tempo de a gente falar um pouco sobre a revista que é lançada de cadernos de extensão. Como a proposta da revista, a periodicidade dela? Nós temos a revista Cadernos de Extensão. Ela é uma revista anual. Nós estamos também com ela no forno. Nós vamos publicar, a partir de março, o volume 1 da edição 2022 e o volume 2 também da edição 2022, em maio. Então, é uma revista vinculada à Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes de Extensão, que tem como objetivo trazer relatos de experiência das nossas ações de extensão, tanto da nossa universidade como de outras instituições. Então, é uma revista que tem um e-mail de contato, que é cadernos.extensão.ufr.br. Então, aqueles integrantes de equipes de trabalho de ações de extensão podem estar preparando o seu relato de experiência, que nós vamos abrir um novo edital, provavelmente, para agosto deste ano, para a edição de 2023. Muito legal. Hoje, no assunto à gestão, conversamos com Selmar Almeida, que é diretora de extensão da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantes e Extensão da Universidade Federal de Roraima. Selmar, muito obrigada pela gentileza, sempre estar disponível aqui para conversar com a gente no assunto à gestão. Eu quero agradecer o apoio, a atenção e a divulgação da Rádio e TV Universitária. É muito importante esse espaço para divulgação das ações de extensão da nossa universidade. E aí eu queria deixar o nosso endereço. Lá nós ficamos, a nossa sala da diretoria de extensão fica no Campus Paricarana, no Bloco 4, na sala 421. Então, nós estamos lá nos dois horários. Então, qualquer dúvida, além dos nossos contatos institucionais por e-mail, nós estamos lá para atender, para tirar dúvida. E qualquer coisa com relação ao cadastro das ações ou qualquer outra forma de orientação do SIGA, nós estamos abertos. Então, as unidades podem nos convidar também para que a gente possa fazer essa orientação. Vai ter essa oficina do dia 24. E a ideia é que a gente faça uma oficina por mês. Mas, além disso, se aquela unidade quiser se reunir e que a gente possa passar essa orientação sobre o cadastro da ação, nós estamos disponíveis. Mais uma vez, eu quero agradecer pela oportunidade e do espaço. Bom dia. E olha só, vou mandar mais um alô aqui para o pessoal que está nos acompanhando na live. E a gente está contando hoje com a audiência do vice-reitor Silvestre da Nóbrega, que entrou aqui em nossa live. E também tem umas mensagens do professor Francisco Alves, que você citou, do grupo de teatro, dizendo aqui que Selmar é uma lindeza, admira demais o seu trabalho na Direx e que você é uma pessoa gentilíssima. Eu que agradeço pela oportunidade e um grande abraço. Um grande abraço também para o nosso reitor, para o nosso vice-reitor, por todo o apoio nas ações de extensão. E eu sei que vem muito mais, não é, Paulinho? O Paulinho está olhando. Vem muito mais parcerias e ações. E nós estamos para fazer, porque essa é a missão da universidade, levar tudo que é produzido de conhecimento, tanto no ensino como na pesquisa, é a extensão que faz esse contato com a comunidade. Então, é muito importante essa troca de conhecimento, de saberes. E aí esses saberes acontecem pela extensão universitária. Obrigada, Selmar. Então, mandando um alô aqui para o Hernani, para o Gildo, para a Rita, Verônica, Tiago Lima, Rodrigo, o Radashi Wakiama e a Sabrina e a Cleonice também, que estão aqui em nossa live. O assunto é gestão, já estamos no final da nossa edição. Essa edição teve trabalhos técnicos de Felipe Reis nas câmeras, Paulo Cesar Reis na operação de áudio, a coordenação da rádio universitária é de Daniel Anderson, a transmissão para as redes sociais e a tradução em libras do programa para a TV é de Letícia Moraes, Juliana Barros na edição e coordenação da TV universitária, produção e roteiro de Rebeca de Alencar e a apresentação minha, Jéssica Nascimento. A direção da rádio e TV universitária é de Paulo Cesar Reis. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.